Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Call of Duty Mobile. Galera, esse vídeo aqui, ele vai ficar sem áudio na frente, galera. Infelizmente, o gravador não gravou o áudio do jogo, só gravava quando desligava o microfone. Então, galera, tem algumas jogadinhas top no meio aí, então vou deixar rolar assim mesmo sem áudio. Espero que vocês gostem do mesmo jeito, mas já consertei já, já estou do ok já para o próximo vídeo, beleza? Obrigado a todos aí que vão assistir e até o próximo vídeo, galera. E é sopa de macaco. Bora galera! E aí Engaging the enemy. Enemie down. Engaging the enemy. Enemie down. Reloading. A safe zone is collapsing. A safe zone is collapsing. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou em um lugar para o trabalho. Engaging o inimigo! Ah! 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 SMG aqui. Aeroca. Level 1. Jango mag, cover-me. Vamos lá. Pula, pula aí com o dois. Tem pessoal aqui na caixa. Tem, só aqui na caixa. Tem dois erros aqui. Tem. Vou esconder o nosso erros aqui na cama. Vou pegar o erros aqui em cima dele. Está aqui para trás o nosso erros. Não tem. Vamos lá, pula aí em cima dele. Sobe, treta. É bom, chace. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto